Apaga a luz, amor, desliga o celular E só no salve é hora que o sol vai terminar Que o sol vai terminar Você não vai se arrepender Não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você comigo Vamos sair para jantar E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos arear Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz, amor, desliga o celular E só no salve é hora que o sol vai terminar Apaga a luz, amor, desliga o celular E só no salve é hora que o sol vai terminar Que o sol vai terminar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você não vai se arrepender, não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você comigo Vamos sair para jantar e depois namorar Na minha casa ou na sua, podemos variar Uma dose de uísque, só pra relaxar Pra gente se amar Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie, que é pra me seduzir Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie, que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz de amor, desliga o celular E o sol não sabe a hora que isso vai terminar Apaga a luz de amor, desliga o celular E o sol não sabe a hora que isso vai terminar Que isso vai terminar Oh 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 PJ Informática de Ribeirão Preto, tamo junto menino Vem se apaixonar comigo assim Chegou de mãos dadas, toda arrumada De longe senti o cheiro do perfume que lhe dei Eu estava no bar ao lado, quando você passou E nesse que é melhor, e nesse que é melhor Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Alô papo, paqueiro, divulgações DJ Cláudio Mix Chegou de mãos dadas, toda arrumada De longe senti o cheiro do perfume que lhe dei Eu estava no bar ao lado, quando você passou E nesse que é melhor, e nesse que é melhor Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que eu vou tocar os meus modão? Esse é Lizzy Cutábil, alô Sueli Regu Beleza Retro Já é madrugada e você não veio Eu agoniada, olho o celular Já são quatro da manhã e você Não conseguiu escapar Deixa essa mulher e vem viver comigo Deixa sua casa, carro, tudo o que tiver Eu não quero nada, quero só o seu amor Então por favor Vem viver o verdadeiro amor 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 A luz é velho, os CDs Careca CDs Então os CDs O inconfundível Já é madrugada e você não veio Eu agoniada, olho o celular Já são quatro da manhã e você Não conseguiu escapar Deixa essa mulher e vem viver comigo Deixa sua casa, carro, tudo que tiver Eu não quero nada, quero só o seu amor Então por favor Vem viver o verdadeiro amor 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 Aloysio Nesse e Paredinha Estourada de Joca Marques Piauí ST3 Estúdio França e Nildo Lira gravando tudo Escuta amiga minha confissão Não é fácil esquecer uma paixão E eu vou bebendo, vou enchendo a cara Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Que eu vou dormir mesmo por aqui Garçom E se por acaso o meu celular trocar Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Alô Nanias Araújo, Nova Cidade FM Alô PJ Informática, de Ribeirão Preto Escuta amiga minha confissão Não é fácil esquecer uma paixão E eu vou bebendo, vou enchendo a cara Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Que eu vou dormir mesmo por aqui Garçom, e se por acaso o meu celular tocar Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Garçom, e se por acaso o meu celular tocar Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Que eu vou dormir mesmo por aqui Me escute só pela última vez e ação Alô Valerino, CD de Campo Maior, Piauí Estou num beco sem saída Pois estou vivendo um grande amor Ao meu coração eu tento explicar Não dá pra você entrar Você vai se machucar Aquele coração já tem dona Ele só quer se aventurar Então não se muda Se ele lhe chamar Você vai se arrepender E nós vamos sofrer Então fica quieto Nos obrigada a amar Estou num beco sem saída Hoje estou vivendo um grande amor Ao meu coração eu tento explicar Não dá pra você entrar Você vai se machucar Aquele coração já tem dona Ele só quer se aventurar Então não se muda Se ele lhe chamar Você vai se arrepender E nós vamos sofrer Então fica quieto Nos obrigada a amar Não sou obrigada a amar Alô Crispe Divulgações Israel Lima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Desenvolgado que ia viajar Eu estava de férias mas não ia me levar Agora eu entendo por que, por que me desprezou Depois de alguns anos, outro se casou Agora arrependido você pede pra voltar Pode ficar Não quero lixo não Pra me incomodar Fica, fica Você pode ficar Fica, fica Você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Fica, fica Você pode ficar Fica, fica Você pode ficar Você pode ficar E eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Sentada na mesa de um bar Chorando e lembrando o que me fez passar O que foi me trair naquela noite de luar Lembra o que me prometeu No meu aniversário até flores me deu Todo empolgado que ia viajar Eu estava de férias mas não ia me levar Agora eu entendo por que, por que me desprezou Depois de alguns anos Com outro se casou Agora arrependido você pede pra voltar Pode ficar Não quero lixo não Pra me incomodar Fica, fica Você pode ficar Fica, fica Você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Fica, fica Você pode ficar Fica, fica Fica, fica Você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar É Línea Academia de Barras Piauí E quem me veste é a telha da Rose De Nazaré Piauí Você foi o meu presente de Deus Ah, meu bem Que bom que está aqui Fiz nosso jantar Como prometi Como prometi Sim, eu vi Porque gosto de ti Eu já te perdoei Por isso estou aqui Será que eu posso Te abraçar É claro que sim Já não aguento mais Fica longe de ti O nosso amor Foi presente de Deus Juro e prometo Que não vou magoar você O nosso amor Foi presente de Deus Quero casar contigo E aí Claro que sim Meu Silva Jubeck Diretamente no seu coração Ah, meu bem Que bom que está aqui Fiz nosso jantar Fiz nosso jantar Fiz nosso jantar Como eu prometi Fiz nosso jantar Sim Sim Eu vi Porque gosto De ti Eu já te perdoei Por isso estou aqui Estou aqui Será que eu posso te abraçar? É claro que sim Já não aguento mais ficar longe de ti O nosso amor foi presente de Deus Juro e prometo que não vou magoar você O nosso amor foi presente de Deus Quero casar contigo É claro que sim O nosso amor foi presente de Deus Chega de papo é tanta conversa fria É tanta luz apressando o que soltar Me faço de culpa só pra ver suas bancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu tô dez pra acabar com tua vida Agora tu já estás ligado, já estás avisando Que se eu pegar tu vai vendo o que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, ser um moleque, ser um otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, ser um moleque, ser um otário Beleza, Retro! Shopping, Cocais, Timão Maranhão Chega de papo é tanta conversa fria É tanta luz apressando o que soltar Me faço de bomba só pra ver suas mancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser bem Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu tô dez pra acabar com tua vida Agora tu já estás ligado, já estás avisando Que se eu pegar tu vai vendo o que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, ser um moleque, ser um otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, ser um moleque, ser um otário Beleza Retro, Shoppes Cocais de Timor Maranhão Meu Senhor Tantas saudades que me ficou Lembranças daquele velho amor Tantas palavras eu te falei E mesmo assim você se foi Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Academia L.M. de Bas Piauí E quem me veste é Telida Rossi de Nazaré Piauí Preciso tanto de você Vem meu amor, me dá prazer Eu não consigo te esquecer Preciso de você para viver As ilusões que eu sonhei As ficções que eu pensei De um dia Viver com você Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Madeireira, Madeparade, Baspio e Universo das Divas E essa aqui é da minha compositora Ed da Carla Eu sei que estou errada Vem se apaixonar comigo assim, ó Sonho dormir na tua cama e ser tua mulher Te acordar com um beijo e algo mais que tu quiser O que você quiser Queria te dar meu carinho e minha atenção Ser tua companheira e primeira opção Primeira opção Não quero destruir seu lar e nem o casamento seu Não perdi pra te amar, mas isso me aconteceu Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Foi mais sorte que eu Queria te dar meu carinho e minha atenção Ser tua companheira e primeira opção Primeira opção Não quero destruir seu lar e nem o casamento seu Não perdi pra te amar, mas isso me aconteceu Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Foi mais sorte que eu Eu sei que estou errada Eu sei que estou errada Vai mão de onça Amiga querida, saia dessa, viu? Amiga, saia dessa, deste papinho Esquece ele, ele não está sozinho Ele é garanhão, mexida, playboyzão Só quer se dar bem, ele é da condição Arrume outro cara, porque se não dá Coloque um shortinho e vamos varrear Comece a dançar e ver no que vai dar Deixa ele ir pra lá E beijem na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser E beijem na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser Foi ele que perdeu Foi ele que perdeu, gata PJ informática de Ribeirão Freitas Tamo junto menino Amiga, saia dessa, deste papinho Esquece ele, ele não está sozinho Ele é garanhão, mexida, playboyzão Só quer se dar bem, ele é da condição Arrume outro cara, porque se não dá Coloque um shortinho e vamos varrear Comece a dançar e ver no que vai dar Deixa ele ir pra lá E beijem na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser E beijem na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser Foi ele que perdeu Música Música Você se acha demais, né? Cai fora, bebê Cai fora, bebê Vai, mão de onça Música E aí? Se acha o cara É muito atrevido E fica sensualizando E fica só me debochando Tem pita de malandro E vive só me paquerando Você é casado e eu tenho namorado Nesse tu não fosse Tu não passa de um otário Pare com isso E me esqueça Porque comigo não rola, não Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o ouro Pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho Pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta, bebê Música Se acha o cara É muito atrevido E fica sensualizando E fica só me debochando Tem pita de malandro E vive só me paquerando Você é casado e eu tenho namorado Nesse tu não fosse Tu não passa de um otário Pare com isso E me esqueça Porque comigo não rola, não Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho Pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho Pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Essa é a lindona, ei! Essa é a lindona.